Estamos aqui na Escola Bem Vindo Alves. Essa escola está passando por uma reforma e ampliação, fazendo um ambiente melhor, um ambiente digno para professores e alunos, para que eles tenham o seu aprendizado em uma área de conforto. Então, estamos também climatizando toda a escola. Já tinha dito, estamos aqui hoje na Escola Bem Vindo Alves, no sítio de Jurema. Estamos historiando a finalização da reforma e ampliação da escola e estamos aqui historiando os serviços feitos pela empresa contratada. A obra consiste na sua reforma e adequação. E o prefeito também fez um pedido que a gente pudesse preparar toda a estrutura para a climatização das salas, para dar uma melhor qualidade aos alunos e aos professores no decorrer do ano leitivo. Legenda Adriana Zanotto